Hi stars, estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal E o vídeo de hoje é... Como crescer no like E se você é de outra rede social de vídeo também pode funcionar, tá bom gente? E é super diquinhas que a gente vai dar pra vocês, tá bom? A gente preparou aqui pra vocês e eu espero muito que dê certo com vocês Porque assim, deu meio certo com a gente, eu acredito É quando a gente entrou no like, assim, mas não precisa ser no começo do like também não Mas a gente começou a usar essas dicas e a gente entrou usando as dicas E nós só tínhamos postado ainda 11 vídeos e já tínhamos 11 mil seguidores Então ajuda a crescer muito no like e em outras redes sociais você for usar essa diquinha Então se você quer acompanhar todas as diquinhas, vem com a gente A gente vai começar o vídeo, assim, falando todas as dicas que a gente preparou pra você Segue a gente lá no Insta, tá bom? Não esquece, nosso Insta é esse aqui Já vai lá no Instagram e segue a gente, bruna__brandestar Sim, e depois dá uma stalkeada no nosso canal, tem vários vídeos dando super dicas pra vocês, tá bom? E se vocês também que estão assistindo a gente, tem TikTok, nós criamos um perfil lá Nós criamos então um perfil no TikTok Então se você tem essa rede social, né? Pausa o vídeo aí rapidão, pesquisa nosso user que é bruna__brenda__ E segue a gente pra acompanhar a gente também, tá bom? Vamos lá, que a gente vai estar esperando vocês seguirem a gente, hein? E não se esquece de se inscrever no nosso canal E também deixar aí nos comentários dicas que vocês querem ver no canal E vídeos interativos E falar antes de se inscrever, a gente quer agradecer muito por 30 mil inscritos Gente, sério, a gente tá muito feliz Muito obrigada Então vamos pra gente aqui Vamos lá A primeira dica, gente, é qualidade, gente Que é uma coisa, tipo, qualidade essencial em todos os vídeos Bom, gente, pra poder ter uma qualidade boa, tem várias coisas envolvidas, né? Como iluminação, gente, é muito importante você fazer o vídeo, assim, mais perto, assim, de um lugar mais claro, né? Sim, gente, tenta fazer um pouco fora, tipo, não dentro do seu quarto às vezes quando é pro escuro Tenta fazer de manhã também, que tem a luz do sol, né? Que deixa o rosto lindo e tal A gente tem que dar mão no lugar e que fique claro E também outra qualidade é sobre a câmera Não, gente, você não precisa ter um iPhone, você não precisa ter um celular bom É só, tipo, limpar a câmera às vezes É, porque tem vezes que as pessoas gravam, assim, sem limpar a câmera e tal Aí fica tudo borrado, tudo negociado Então as pessoas não vão querer ver um vídeo, assim, baçado Então é bom você se preocupar muito com a qualidade do seu vídeo Isso aí Segunda diquinha é cenários diferenciados Sim, gente, variedade de cenários é legal fazer pros seus vídeos Porque, tipo, imagina, tipo, vários vídeos, né? Dez vídeos lá, tudo no mesmo lugar Então quando alguém entrar no seu perfil, assim, tudo com os lugares, assim, os mesmos As pessoas talvez não vão ter interesse em ficar vendo Não, você não precisa de um lugar diferente, assim E uma praça, em um choque Pode ser na sua casa mesmo Mas, tipo, um lugar diferente Tipo, você tá no seu quarto, depois vai no quarto da sua mãe Depois vai no seu jardim, na sua área Fica em lugares diferentes da sua casa Que vai ficar umas coisas mais variadas Cenários mais variados E tenta arrumar um cenário mais bonitinho também Não tem um baral, lá fora Sabe, baral, tipo, roupa pendurada É, a gente fica meio feio, entendeu? Aí tenta achar um lugarzinho melhor Mais adequado pra você gravar o seu vídeo Terceira dica Postar com frequência Sim, gente É muito importante postar com frequência Porque se você postar, tipo, dois vídeos hoje Depois fica uma semana sem postar É muito bom você postar vídeo com frequência Tipo, se você não tem muito tempo Pode ser dois por dia Eu postava um por dia, gente, no começo Depois comecei dois, três E hoje em dia eu posto cinco, seis Eu tento postar por dia Então você não precisa também postar quarenta vídeos por dia Também não precisa ser esse exagero Que ninguém vai ter paciente De ficar vendo um monte de vídeos o seu o tempo todo, né? O dia que você estiver mais livre assim Você grava vários vídeos Você posta, por exemplo, cinco vídeos Em tempo variado, não um atrás do outro Fica legal você postar um agora Meia hora você posta outro Meia hora você posta outro Mas nós sabemos que o tempo da gente, né? Tem vezes que é meio corrido Seu tempo também deve ser meio corrido Então é importante quando você tem um tempinho vago Grave vários privados Deixa os lá privados Pra você não deixar de postar Aí o dia que você tiver corrido Você pega esses privados daquele dia Que você não postou, né? Mas você gravou E posta Eu faço muito isso E dá super certo Quarta dica é Sem preguiça Sem preguiça, gente Pra gravar não pode ter preguiça É porque tem gente que grava às vezes assim Um monte de vídeos um atrás do outro Com a mesma roupa Porque tem preguiça de trocar Ou tem preguiça de pelo menos Pentear o cabelo Passar um batom É, a gente tá falando que não precisa ser gravado desarrumado Mas sinceramente, né gente? Quando você vai ver um vídeo de alguém Você prefere ver uma pessoa que tá mais arrumada e tal Ou de uma pessoa que tá mais assim Com pijama, tanto faz Nem se arrumou pra gravar o vídeo É bom então às vezes você se arrumar assim Fica bonitinha na frente da câmera E aí vai ficar bem legal o vídeo Então às vezes assim Dá preguiça, gente Eu mesmo confesso Que eu tenho muita preguiça Tirar roupinha de pijama Pra poder vestir uma roupa Pra gravar Pentear o cabelo Passar um batom Dá preguiça Mas vai fazer mais pessoas Verem os seus vídeos E você crescer mais no aplicativo E a quinta dica é variação de conteúdo Gente, tenta variar seus conteúdos Isso Tipo assim Não grave só slow, 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 slow Tente gravar um slow, slowzão Transição, comédia, lip sync Tem muitos tipos de vídeos Tem variedade Se você gravar só slow Depois o outro slow, slow, slow As pessoas às vezes acabam enjoando Sim, você pode gravar no que você é melhor Tipo você pega uma coisa que é melhor Você grava mais dele Mas tem que gravar outro tipo de vídeo também Que fica bem legal Olha, ensinamos aqui no canal Fazer slowzão Então se você não sabe Aprende aí no nosso canal E a gente já ensinou também clone aqui no canal E várias outras coisas de vídeos diferentes As pessoas amam ver esse tipo de vídeo Dá muita curtida Esses vídeos de clone Esses vídeos saem na alma Tudo isso a gente já ensinou aqui no canal Então dá uma stalkeada aqui no canal Que você vai aprender várias coisas bem legais Para os seus fãs gostarem A sexta dica é Usar as hashtags Sim, gente É muito importante usar as hashtags do momento A senha hashtag O like anda lançando Porque você pode ficar nos vídeos populares Ou até em classificação Sim, também nos últimos Às vezes as pessoas vêem lá O seu Pode ver seu vídeo Então use a hashtag Porque também é a hashtag Da inspiração, né De que tipo de vídeo fazer E é uma forma de divulgação Que você vai estar lá Mais exposto Para outras pessoas verem A sétima dica Da gente que passa aqui Porque eu vou ficar mostrando, gente É que tem como tirar a marca d'água Do seu vídeo Se você ainda não sabe A partir do level 25 Para cima Você tem como tirar a marca d'água Então se você gravou em privado Quer postar mais tarde Alguma coisa É, fica meio ruim Postar vídeo Com aquela marca d'água Lá, assim Então tem como tirar Passou aqui ensinando, tá bom? Depois você vê de novo Então é mal fácil, gente Então depois tire a marca d'água Do seu vídeo Sim, porque é melhor Porque se tem marca d'água As pessoas podem achar Que você é um fake De outra pessoa Ou um fã clube Assim, porque Essas pessoas que costumam Postar vídeos com marca d'água, né Agora vídeos seus Você tem que ter Sem a marca d'água Oitava dica Super importante Muito importante Não mendigar Pelo amor Sim, gente Sério É muito feio E muito chato também Ficar mendigando, né Porque, tipo Uma pessoa posta um vídeo Todo legalzinho E vai lá ver os comentários Só tem gente mendigando Assim, mendigando, gente É uma forma de dizer Que as pessoas vão Viver da outra E fica se divulgando Tipo, ah, me segue Gente, sério Eu nunca segui alguém Que comentou Me segue Me faz isso Essas coisas Gente, agora pessoas que compram Comenta sempre Meus lindas Sei lá O que que tá amando Essas coisas Que é ativo, assim Segue, porque vê que é ativo Que é amoroso Essas coisas Agora só me segue Essas coisas Você aproveitando O perfil dos outros Você aproveitando O perfil de outra pessoa Pra poder ganhar seguidores Isso não é legal, gente Mas uma forma, né De ganhar curtidas, né Seguidor É você fazer isso No seu vídeo Você posta um vídeo Dizendo Vou seguir duas pessoas Que curtirem 15 vídeos Aí no seu perfil Você pode Isso tá entrando na dica 9 Que é ser legal Com seus fãs Que é postar essas coisas Tipo Vou stalkear 10 pessoas Que curtirem todos os meus vídeos De hoje, entendeu Não precisa fazer uma meta Muito grande Curtir 50 vídeos Porque ninguém tem paciência No começo, pelo menos É bom você fazer Metas pequenas Ser legal com seus fãs Responder os comentários Responder os directs Quando você ter Que eu digo as mensagens Do like lá Quando você ter tempo Tá bom Então seja muito legal Com seus fãs Que eles vão Querer continuar Passeando seus seguidores E postam perguntinhas Nos seus vídeos Não use só hashtag Não use só hashtag Nos seus vídeos Como é que eu digo Interagem com seus fãs Também O cachorro fica quieto Então gente Esse foi o vídeo Espero umas Ai cachorro Então gente Esse foi o vídeo Esperamos muito Que vocês tenham gostado Gente sério Espero muito E digo assim Usem essas dicas Depois falem pra gente O que que tá Se tá ajudando A gente pode trazer mais dicas Só tem muito like Então peçam aí Que tipo de vídeo Vocês querem que a gente faça E não esqueçam É porque a gente não tem ideia Então deixem ideias Que a gente vai ver E vai dar aquele coraçãozinho Pra as ideias Que a gente gostar Tá bom? Então é isso meus amores Beijo minhas estrelas Que Deus ilumine o coração de vocês Bye Uhul